É mais selvagem Ainda tem que chegar lá sem parte Antena! Ah, é sexta Opa! É, a antena golpeou um pouco, mas não passa nada Não perdeu ela? Não, não, não acredito, não, está Não acredito, não, porque ela tem um riso hoje Ele está Ele está Ele está Ele está Ele bateu Ah, mas nós vamos para ola, vamos para ola Vem, vem? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É que corta e feliz Esse é o caminho inventado por Marcia, a primeira vez que eu tiro este carro na ponte. A primeira vez que eu tiro este carro na ponte, a primeira vez que eu tiro este carro na ponte. Você tem alguma foto? Aqui, viu minha gente? Já está. Olá! Ok, Marcia. Agora, você tem um momento... Não, tu... Tu sabe. Ele desfruta. Ele trabalha. Está vendo? Um privilégio. Um privilégio vai ser um monte de som. É, tem que dobrar mais um tempo. Assim também. É assim. Só que já é conhecido o nosso. Esse curante já dobrou em cima. Ah, que maravilha! E aqui estamos chegando ao mar. Aqui não se visualiza uma festa de mar. Agora já joga tudo diferente. Está desabitado. Está desabitado. Ai um pausinho ali em cima, que é nosso marco. Cadê ele? O palito está aí. Olha já. Hemos chegado. Que vista. Que vista, hein? Que maravilha. Não tem ocupação isso aqui, ninguém está aqui. Não, tudo isso de cá para lá é tudo assim, que vocês descobrem. Caminhos novos. Aqui encontra só cavalos livres, às vezes livres. Cavalos de carreira, que estão empastando livros. É divino aqui. E a pássaros, animais, de todo. E cada pássaro, que maravilhoso, Mariana. Divino. Não sei se Paulo vai querer parar agora. Porque quando ele para, eu vou desfrutar ali de um recronto ali que eu quero mostrar. É uma coisa mágica. E daqui a gente, ali já e a fortaleza é isso? Ah!